E aí meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Brito e hoje eu tô aqui na casa da minha mãe aqui em Jaguaribe vim passar o final de semana aqui e vou trazer pra vocês a pedidos o boldo miúdo pesquisei muito, tem muita coisa na internet sobre o boldo, por incrível que pareça aqui na casa da minha mãe ela tem uma plantação num vaso grande desse boldo já tomei muito chá desse boldo quando tava com dor de barriga, problema estomacal, é excelente e eu vou trazer pra vocês um conteúdo bem legal sobre esse boldo tem muita confusão na internet, tem muitos tipos de boldos, mas esse que eu vou trazer pra vocês é o boldo miúdo muito bom, uma planta que inclusive é ornamental, então fica comigo que você vai gostar Então pessoal, chegando aqui no jardim de frente da casa da minha mãe, hoje tá um dia bonito em João Pessoa ó, tá sol, mas com muita nuvem, já deu uma chuvada, já estiou, já choveu de novo, no momento tá sol então eu vou aproveitar esse solzinho pra mostrar a vocês o boldo, ele tá aqui ó, nesse vaso grande tem bastante, inclusive eu vou tá levando mudinha pra mim que eu não tenho dele e já passo pra vocês o cultivo dessa planta maravilhosa então pessoal, depois de uma pesquisa bem intensa sobre essa planta, a gente já consegue identificar que existem alguns tipos de boldo temos o boldo africano, temos o boldo baiano, temos o boldo do chile, que é justamente aquele boldo que é mais fácil a gente encontrar em supermercado, em magazine, que ele vem dentro de uma caixinha já pronto pra se fazer o chá e o boldo miúdo, que é essa planta aqui que eu vou trazer pra vocês essa planta é de origem africana, é uma planta perene, ou seja, ela vai viver durante mais tempo ela é uma planta herbácea, o que é que eu quero dizer com isso? que ela é uma planta de caule macio e de pequeno porte e é também uma planta ramificada se vocês notarem, ela cresce se ramificando ou pelo vaso, ou pelo canteiro, onde ela estiver e é uma planta que tem um aroma muito intenso se você pegar uma folhinha assim e esfregar na mão, você já consegue sentir o cheiro que ela exala essa planta ela vai responder bem as chuvas, aquelas chuvas mais fortes do inverno como também a irrigação ocasional, ou seja, ela vai se adaptar tanto com muita água ou com pouca água a luz ideal pra ela é sol pleno ou meia sombra essa planta ela fica aqui numa área que tem um certo momento da manhã que ela pega um sol bem forte mas no final da tarde, no início da manhã, pra o final da tarde, ela pega aquele sol mais filtrado porque ela fica embaixo dessa outra planta aqui então ela tá gostando bastante, ela recebe o sol que ela precisa mas durante uma parte do dia ela recebe também aquele sol filtrado e ela tá gostando bastante a rega pra ela é aquela rega moderada, você vai lá, verifica o substrato se o substrato estiver seco, você rega ela abundantemente mas ela não vai gostar de muita umidade, ela não vai gostar muito de solo com encharcamento já a propagação dela é muito simples, você vai fazer por sementes ou por estaquia como é que eu faço por estaquia? você retira um galho dela de aproximadamente 30 centímetros retira as folhas se tiverem embaixo e coloca num substrato leva pra meia sombra e é só aguardar é uma planta muito fácil de se propagar muita gente inclusive tem ela como planta daninha porque se você soltar ela num canteiro sem delimitações ela vai tomar todo o canteiro porque ela é uma planta ramificada mas o processo de estaquia é muito simples e muito tranquilo e ela é considerada pessoal uma planta medicinal como eu falei pra vocês, o uso dessa planta como chá é muito bom pra problemas digestivos, problemas hepáticos eu já tomei muito chá dessa planta, desse bordo principalmente quando eu tava com problemas digestivos, má digestão minha mãe aqui sempre faz chá velho, então aqui é super indicado o substrato dessa planta deve ser aquele substrato de terra vegetal mais areia você pode utilizar uma proporção ali de um pra um no uso paisagístico no uso paisagístico essa planta tá sendo bem procurada justamente porque ela consegue se adaptar ali tanto no sol como na meia sombra e ela fica muito bonita em canteiros, muito bonita em bacias, começa a estar aqui em jardineiras o pessoal tem utilizado também muito ela em canteiros de horta mas por quê? porque essa planta ela funciona também como repelente de formigas então se você tem ali uma horta que tá sendo atacada por formiga plante o bordo miúdo, é excelente pra afastar as formigas se você tem, que é o meu caso, alguma planta com vaso ali que os gatos, os pets no meu caso são gatos, né? que eu tenho seis os gatos estão cavando ali areia pra fazer xixi ou pra fazer cocô plante o bordo miúdo como forração porque por ele ter esse cheiro muito forte ele vai espantar os cachorros e os gatos do vaso que você não quer que ele se aproxime então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessas dicas rápidas sobre o bordo miúdo se não tem essa planta, adquira ela é muito boa, é uma planta magnífica pra você ter em casa por várias situações se não são inscritos do canal e se gostaram desse conteúdo se inscrevam pra ajudar o canal a crescer e levar esse conteúdo pra mais pessoas e procurem também lá no instagram vão deixar o meu arroba aqui e vocês são muito bem vindos até a próxima, beijo, valeu já tá começando a chover aqui, ó deixa eu virar aqui pra vocês verem o céu fechou e eu já tô tomando banho de chuva então beijo, valeu, tchau